Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo vamos corrigir a questão 135 do caderno amarelo do Enem 2018, segunda aplicação. O enunciado da questão é o seguinte. Pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese da atorvastatina cálcica, fórmula CAC66H68F2N4O10, enorme, massa molar igual a 1154 gramas por mol, é realizada a partir do éster 4-metil-3-oxopentanoato de metila, fórmula molecular C7H12O3, massa molar igual a 144 gramas por mol. Considere o rendimento global de 20% na síntese da atorvastatina cálcica a partir desse éster, na proporção de 1 para 1. Simplificadamente, o processo é ilustrado na figura. Então, temos uma representação aí do processo, que é uma equação. Aí tem a pergunta. Considerando o processo de escrito, a massa em grama de atorvastatina cálcica obtida a partir de 100 gramas do éster é mais próxima de? Então, o éster é um reagente, ou o remédio é produzido a partir dele, vai produzir o remédio que é a atorvastatina. No enunciado é dito que a massa do éster, a massa molar, é de 144 gramas por mol. Então, a massa molar do nosso reagente é 144 gramas por mol. E o remédio que é o produto, que é a atorvastatina cálcica, é dito que a massa molar dele é 1.154 gramas por mol. Então, a massa molar do nosso produto é 1.154 gramas por mol. No enunciado, foi dito que a reação é da proporção de 1 mol para 1 mol. De 1 para 1. 1 mol disso aqui produz 1 mol disso aqui. 1 mol do éster do reagente produz 1 mol do produto, a atorvastatina. Ah, 1 mol para 1 mol, se as massas molares são 144 gramas por mol e 1.154 gramas por mol, 144 gramas do éster, do reagente, vão produzir 1.154 gramas da atorvastatina do produto. Na pergunta, ele menciona 100 gramas do éster. A, sem montar uma regra de 3, 100 gramas do éster vai produzir x gramas do produto. Vamos multiplicar cruzado. 144 vezes x, 144 vezes x, e 100 vezes 1.154, 115.400. 144 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E ao realizar essa divisão, a resposta é 801,4 gramas de atorvastatina. Aí você faz tudo isso, não encontra a resposta e entra em desespero. Ou pior ainda, se tivesse essa resposta aqui, você marcaria errado. Por quê? Porque, vamos tomar cuidado aqui, ó, enunciado, rendimento global de 20%. Aqui também na figurinha, ó, rendimento global de 20%. Esse 801 aqui, é se o rendimento fosse total de 100%, mas só 20% do reagente vira produto, segundo as informações do enunciado. Então, se fosse 100%, a gente teria uma produção de 801. Mas, como é 20%, nós vamos ter uma produção de x. Montando nossa regra de 3, vamos multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x, 20 vezes 801,4, 16.027. Dividindo isso por 100, porque o 100 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, vai dar 160,27. Resposta mais próxima aqui, 160. Tá? Alternativa C. Tá? Espero que vocês tenham gostado da correção. Quem gostou, faça a inscrição aí no canal para receber notificações de próximas correções. Até a próxima, galera!